E aí, o quê? Vamos pra onde? Poxa, eu que sei. Tá começando bem essa viagem de fim do terceiro ano. Bem-vindos ao Arco Velho. E esse telefone aqui, hein, Mônica? Presta não. Aff, tudo. Vou ter pedaço de merda. E perdoa esse teclado. Sabe o que é que eu acho, meus amores? Eu acho que a gente deveria, sim, tirar uma foto pra registrar esse momento. Claro que vai tirar. Bora? Daqui a pouco eu vou pra um lado, tu vai pro outro, eles também, e passou, pô. Eu tive um sonho estranho. Era como se eu visse futuro. E ele não fizesse sentido nenhum. A lua, não devia estar subindo, não, com o tempo. Já vou. Eu acho que eu suei com isso. Com isso o quê? A essa altura, a gente podia ser o único que seria vivido o mundo inteiro. Tem certeza? Essa noite, nenhum. E agora? Pronto? Pra onde? Pronto? 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 Obrigado.